É isso aí galera, vocês me pegaram aqui ensaiando né, quero convidar vocês, próxima terça-feira dia 5, a partir das 19h30 nós vamos estar fazendo uma live bem dançante com músicas novas, nós estamos nesse tempo de quarentena preparando um repertório novo, pegando músicas novas para que a gente possa estar voltando o mais breve possível. Nós estamos com saudade de todos os nossos amigos, né meu bem? E aproveitando que o nosso safaneiro chegou a sear, que ele está com a família né, então terça-feira dia 5, a 19h30, contamos com vocês hein? É isso aí, a partir das 19h30 e não deixe de se inscrever no nosso canal do Youtube, Bailão da Maria, você diga no Youtube, Bailão da Maria, você já vai ver os nossos vídeos, se inscreve lá pra quem está precisando, digita o nosso canal e vai ser mais ou menos assim! Eu fui criar com a campanha, engancho, debato e capim, por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arrependado, dormindo pelo galvão, perto de um fogo de chão, com os cabelos empumaçados, vem comigo! É, não vem, tá, 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 não vem. Vem comigo! Tchau! Obrigado.